Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária, e hoje a gente fala de uma escritora que eu gosto bastante, que é Alciane Ribeiro. A gente fala da obra dela, Mulher Explícita, que foi publicada em 2019 pela editora Pangeia. Nesse livro, Mulher Explícita, Alciane Ribeiro faz uma reunião dos seus contos publicados desde o final da década de 70. Então, textos que foram publicados em suplementos literários, em revistas, em outros livros. Então, a gente percebe uma reunião desses contos, e nesses contos, a autora vai abordar a mulher em suas mais diferentes faces. Então, como o título do livro já indica, Mulher Explícita, a gente vai perceber a mulher e os problemas, as vivências, as dores, as violências das mulheres, dessas personagens mulheres, sendo abordadas das mais diferentes formas. O livro é um presente para quem se interessa pelo modo como a mulher é representada na literatura, para quem, como eu, estuda o modo como a mulher é representada na literatura escrita por mulheres, e também para quem gosta de contos que vão ao âmago do problema de que tratam. Então, a Siene, ela preza sempre pela simplicidade, pela objetividade da palavra. Então, a gente vai perceber uma série de contos que vão abordar esses problemas dessas mulheres sempre de modo muito direto, sempre de modo muito explícito. Muitos dos contos são escritos em linguagem bastante coloquial, então o leitor vai se sentindo muito próximo dessas personagens, dessas violências, desses enfrentamentos, desses sofrimentos, dessas dores, desses amores dessas personagens. A gente pode dizer que o cotidiano é o lugar de onde a Siene vai extrair o material para refletir sobre essas vivências dessas mulheres, e muitos dos contos, eles são escritos em linguagem bastante coloquial, e mesmo que muitos deles sejam muito diferentes entre si no modo como a linguagem é articulada, ainda assim a gente consegue perceber uma unidade, a gente consegue perceber o estilo da escritora, mesmo que esses contos tenham sido publicados em momentos diferentes da vida dela. A Siene nasceu em 1939, ela é mineira, e a gente vai perceber quando a gente lê a sua biografia uma série de enfrentamentos. Ela trabalhou na adolescência, ela se casou aos 20 anos, se formou em história somente aos 36 anos, e começou a publicar, ela se volta para a literatura durante a faculdade, quando ela começa a publicar textos em suplementos literários. E o seu primeiro livro publicado, Eu Choro do Palhaço, recebeu o prêmio Galeão Coutinho. Ela tem uma vasta produção, que inclui literatura infantil, que inclui literatura juvenil, e eu gosto muito do modo como ela sempre consegue extrair desses eventos do cotidiano, dessas cenas do cotidiano, que ela constrói muito bem nas suas narrativas, e que a partir daí ela consegue trazer e desenvolver uma reflexão muito grandiosa a respeito dessas relações de poder, a respeito dessas violências que estão presentes no seu conto, e sempre trazendo personagens que são questionadoras, que enfrentam, que indagam, e que se impõem de alguma forma em relação a essas violências, em relação a essas assimetrias. Eu também gosto do modo como ela abre espaço para a personagem refletir sobre a violência que ela sofre, sobre essa desigualdade da qual ela faz parte. Então a gente vai perceber muitas vezes em sua escrita que ela abre um espaço para refletir, a personagem tem um espaço para refletir, para pensar, e nesse momento o leitor também é convidado para uma reflexão e para o pensamento, em relação a como que essa violência se desenvolve, como que essa personagem se sente em relação a essa violência, em relação aos enfrentamentos, em relação às angústias que ela vivencia. Então os contos vão abordar de maneira muito direta, de maneira muito incisiva, como que essas personagens se sentem, como que essas personagens se comportam, frente às violências, frente às desigualdades, frente às assimetrias, nas relações de poder entre homens e mulheres. A gente fala de dois contos de mulher explícita hoje, o Transa e Boné Vermelho. No conto Transa a gente vai perceber aqui, como ele é organizado, que ele tem a ausência de uma voz narrativa. Então o conto ele começa com dois personagens conversando, e é a conversa de algo entre esses dois personagens que vai sustentar todo o conto. O conto ele se centra sobre uma mulher mais velha, sobre uma viúva, negociando uma noite de sexo com um rapaz mais novo. Então eles estão conversando, eles estão acertando onde vai ser, como vai ser, quanto vai ser. Então a gente percebe essa negociação acontecendo, mas principalmente a gente percebe o comportamento dessa personagem em relação a essa negociação. Então a gente vai perceber que ela quer, mas ao mesmo tempo ela está resistente, ela está temerosa em relação ao que os outros vão pensar, ao que o rapaz está pensando. Então a gente vai percebendo esse diálogo, essa discussão em relação a esse momento. Então a gente vai perceber que ele muitas vezes fala que essa preocupação está na cabeça dela, ela que tem essa preocupação, mas ao mesmo tempo ela vai revelando como que ela se sente mal em relação a esse olhar da sociedade, em relação a isso, caso alguém descubra. Então a gente vai sentindo, a gente vai percebendo toda essa angústia, todo esse sofrimento que essa personagem vai sentindo em relação a como que essa negociação vai acontecendo. A gente vai percebendo a vergonha dela em expressar os seus desejos. No momento dessa negociação, o modo como ela vai se sentindo, a gente sente um titubear dela em relação às coisas que ela quer falar pra ele, em relação às coisas que ela quer acertar. Mas a gente vai percebendo essa vontade, mas ao mesmo tempo esse receio da personagem. E aí quando tudo dá certo, quando ela consegue negociar finalmente, a gente também consegue sentir o alívio dela de perceber que ele não está julgando, de perceber que ela conseguiu, então finalmente dá esse passo. Então a gente percebe esse enfrentamento dessa personagem em relação a esse pudor que ela tem, em relação a essa negociação. Mas a gente também percebe ela conseguindo, ela conseguindo fazer esse enfrentamento. O conto que eu mais gosto é Boné Vermelho, que tem toda uma intertextualidade com um chapéuzinho vermelho, mas é bastante diferente. A diferença começa no lugar, no espaço no qual o conto acontece. Ele não acontece mais no espaço da floresta, como é o chapéuzinho vermelho, e sim no espaço da cidade. E Boné Vermelho tem esse apelido, é uma menina que tem esse apelido, porque ela está sempre com Boné Vermelho, mas também porque ela tem trejeitos meio de meninos. Ela se veste com roupas mais largas, ela tem determinados comportamentos que não são considerados muito femininos. Então a gente tem essa personagem aí já com uma série de alterações em relação a esses padrões da feminilidade. Em determinado momento, a mãe de Boné Vermelho pede que ela vá para a casa da avó, para levar alguns doces, e aí essa menina vai ter que atravessar a cidade de ônibus. Nesse momento que ela precisa atravessar a cidade, ela acaba perdendo o ônibus, então tem todo o diálogo com aquele desvio de caminho que a chapéuzinho vermelho tem no conto, mas durante esse momento que ela se perde, ela também vai encontrar um lobo mau, só que esse lobo mau vai estar revestido na figura de um velho pedófilo. Então a gente consegue perceber essa menina sofrendo ali uma violência sexual, mas a gente também nota, de acordo com algumas pistas que o conto deixa, que essa não é a primeira vez que isso acontece com ela. Porque a gente percebe essa menina, essa personagem, meio que entendendo o que está acontecendo e se esgueirando desse velho conforme ele vai chegando perto dela, com o discurso de que vai ajudar, de que vai ajudar ela a carregar a cesta, de que vai escolher um lugar para ela sentar. Então a gente percebe essa figura desse velho tentando se aproximar dela, mas a gente também percebe ela muito ligeira e muito esperta, se esgueirando daquele momento. Então fica aí um indício de que talvez não seja a primeira vez que isso acontece com ela. Quando ela consegue finalmente chegar à casa da avó, ela percebe uma movimentação estranha, ela sente meio que um instinto de que alguma coisa não está muito certa. Então ela vai entrar na casa da avó pelos fundos. Então quando ela entrar na casa, ela percebe uma movimentação estranha, ela vai ouvir a avó conversando, então ela vai interpretar que tem um ladrão na casa da avó porque ela percebe que é uma figura masculina. Quando ela percebe que é uma figura masculina, ela vai correr desesperada para ajudar a avó, mas a avó também está desesperada para esconder esse homem. Então o que não fica evidente para a Boné Vermelho, mas que fica evidente para os leitores, é que o conto traz essa avó, essa mulher idosa, vivendo ali a sua experiência sexual. Então conforme a avó vai escondendo esse homem, vai tentando disfarçar, vai tentando mandar a neta para longe para que dê tempo do homem fugir, isso vai ficando evidente somente para os leitores ali. Em determinado momento, então quando o homem consegue fugir, a avó fala, não, não precisa fazer nada porque ele já foi embora. Então a menina fica desesperada ali pensando nessa violência que a avó sofreria se ela não tivesse chegado a ter. Então eu gosto muito de Boné Vermelho por conta de toda essa intertextualidade que ele faz com o chapeuzinho vermelho, mas também pelo fato de ser um conto completamente diferente, mas que deixa pistas para esse conto tradicional, para essa narrativa tradicional. Mulher Explícita então vai abordar uma série de aspectos dessas personagens mulheres, uma série de vivências, uma série de experiências, entre essas experiências, experiências de violência, mas a gente percebe todas essas mulheres tentando se entender num mundo caótico, tentando se entender num mundo desigual e vivenciar as suas experiências. Bom, essa foi a nossa conversa sobre Mulher Explícita de Alciane Ribeiro. Deixa aqui nos comentários o autor ou autora que você quer ver por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Até mais! Tchau! 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 Obrigado.